Esse é o do Sebastião, né? O Sebastião tá aqui comigo, do McDonald's, da coleção do ano passado, então essa é a coleção aqui, da Disney, né? Essa coleção da Disney, o Disney, o que? Esqueci o nome dessa coleção aqui, Disney, coleção mais mágica da Disney, Marte, por causa do, você sabe essa, né? Ele, o Sebastião, né? Ele foi, tem essa versão dele, né? A gente vai ver, ele é, ele é o servo, né? Do rei do titão, mas ele, né? Por causa da coisa que acontece no filme da pequena série da animação original, ele vai ficar com a da Zayel. E interessante, tá, galera, é que não só a versão agora, né? O filme do A, pequena série, né? A versão dos atores. E a pessoa realiza, eu não gostei muito do Sebastião, não. O filme tá legal, assisti o filme, eu gostei dele, mas é... Eu gosto do filme mesmo, mas a versão original, né? É, ele vem com essa, né? Nesse, esse coisa roxo, né? Que é a casquinha, a casquinha dele, é a raide dele. Que é bonita, né? Tem outras figuras dele também, não sabe? Acho que é foco pop. Vem com essa base, tá? Que vai encaixar nele. É a base, né? Todo mundo nessa coleção vêem. Aqui é a Disney for a UD. O parque tá a Disney, né? Disney for a UD. De dia e de noite, é o fim de dizer, né? É só encaixar na base, tá? É igual a UD, tem UD nessa coleção. Ele tem a articulação, galera, tem a UD. Aqui, ó. E aqui, e aqui, ó. Ele vai fazer assim, ó. Então, agora ficou legalzinho pra deixar. E aí, mas ficou legal também pra deixar na coleção. Deixa eu encaixar aqui só. Deixa eu encaixar aqui. Então é isso aí, né? Tchau.